Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje estou aqui para trazer uma dica para você que tem um Playstation 4 e para você que gosta de áudio. É isso aí, áudio é uma das coisas muito importantes aqui nos nossos videogames, né cara, aquelas trilhas sonoras épicas ali do Uncharted ou do Dark Souls, né cara, que fazem com que o jogo se transforme completamente e até os sons, às vezes você está jogando um jogo aí mais, né, tipo o COD e você quer ouvir se tem passo vindo da direita, passo vindo da esquerda, esse tipo de coisa, um som um pouco mais, até para te ajudar na tua gameplay, né, então é muito importante áudio nos dias de hoje nos videogames. E aí, às vezes, você tem lá um sistema de áudio mó da hora, né, você comprou aí um Home Teacher, né, a galera fala Home Teacher, né, o professor de casa, mas um Home Theater você tem e é bonitinho e você, às vezes, não está tendo toda a capacidade que você pode aí com o seu Playstation 4, porque, como sempre, tem umas opções escondidas aqui que você tem que ativar, eu nunca entendo isso, porque as coisas não são automáticas, né. Mas vamos lá, então é simples, como sempre, a gente tem que vir aqui em Configurations aí, beleza, você vai conectar aí o seu Home Theater ou até mesmo o seu fone de alta qualidade, às vezes você tem um fone bom pra caceta, você conecta ele no Playstation 4 aí, bonitinho, isso aí é tranquilo, né, não preciso explicar muito, e daí você vai vir aqui em Som e Tela, tá vendo? Configurações, Som e Tela, e vai vir aqui em Configurações de Saída de Áudio. E aí vocês têm as opções, né, que você tem a porta, que você pode estar escolhendo, se você tiver um fone ou alguma outra coisa, você vai colocar, né, se você tiver aí um Home Theater, geralmente ele é ligado ao Digital Out Optical, aí, né, cara, que é aquele, é um cabinho diferente, assim, né, tem o cabo HDMI, normal que você coloca, e o cabo óptico aí é diferentinho, você tá ligado, se você tem um Home Theater, você tá ligado como é que é o cabo óptico, mas eu vou colocar uma imagem aí na tela pra você ver como é que é esse cabo óptico, então é esse cabo, se ele estiver conectado, você seleciona ele, se não, você deixa na HDMI mesmo, e se você tiver algum outro aparelho conectado aqui, ele vai aparecer também aqui, tá, cara, mas a saída principal é uma dessas duas, beleza? E depois, o que você tem que vir aqui, e aí sim, essa é a parte mais importante, é o formato de áudio, a prioridade do tipo de áudio que o seu Playstation vai estar utilizando. A gente tem essas três opções, a PCM Linear, que é a mais básica, a maioria das TVs, maioria dos, é, das coisas que, né, normal, TV, monitor, as coisas que não são feitas realmente pra botar áudio de muita alta qualidade, usam esse, e você tem essas outras duas opções, que é o Bitstream Dolby e o Bitstream DTS. Dolby e DTS são duas, é, são tipo dois formatos de tipo de áudio que você pode fazer, e daí, dependendo do seu, é, do seu sistema aí de som, você vai ter que olhar qual que é melhor pra ele, né, infelizmente aqui eu não posso dar essa dica, ah, esse aqui é esse, porque é muito sistema de som diferente, então você precisa olhar lá, você dá uma pesquisada aí, bota o nome do seu aparelho de som que você comprou aí, ou até do seu fone, e vê qual que combina mais com aí a, a, o seu aparelho de áudio, né, cara? E daí é só você selecionar ele aqui, bonitinho, beleza, e ele vai fazer diferença. Se você tiver na TV mesmo, não vai fazer muita diferença, a não ser que a sua TV tenha alguma coisa mais bombada aí também, e daí também você precisa olhar qual que combina mais com ela, mas, tanto faz aí qualquer das duas que você colocar, você pode ver que, pelo nome, né, é só você entender, né, linear, que vai ser um áudio linear, vai ser só como se fosse um áudio, é, mais simples, mais padrão, e os outros aqui são o Bitstream, que daí depende, né, ele tem várias camadas de áudio, várias, Stream é tipo, como é o nome, o que é Stream? Eu esqueci o nome em português, mas é tipo um raio, é, um caminho, é como se fosse um caminho, é, que você tem, que o áudio vai seguir, e ele tem diferentes tipos aqui, é, de caminhos pra seguir, dependendo da tecnologia, né, cara? Mas, então é isso, é uma dica simples, mas é uma dica que vai te ajudar bastante aí, com o áudio do seu Playstation 4, e de novo, sempre fica nessas opções aqui, escondidinhas, tá vendo? Sempre escondidinho, você precisa vir aqui pra você poder liberar o potencial máximo aí, pra você utilizar com os seus jogos, até com filme, né, se você quer, usa o Play aí pra assistir um Netflix, um Amazon, ou até mesmo um Blu-ray aí que você coloca, é sempre bom você ativar essas opções pra ter uma experiência melhor, né? Bom, então é isso aí, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joyville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...